Eu entrego aí o professor Valfrido para o professor Arlindo Dario ali. O Arlindo agora está de barba, está com cara de filósofo. Agora, desde a antiguidade, ele sempre se falou, a barba não faz o filósofo, está certo? Tem muito filósofo com barba, mas tudo bem. Na fatologia, primeira e segunda linha, a descoberta dos conceitos conscienciológicos, fruto da trajetória pesquisista, podendo ser iniciada surpreendentemente por informações fantasiosas. Podia aprofundar, por favor? Bom, eu posso contar uma experiência pessoal, inclusive, que foi como eu cheguei à conscienciologia. Porque, desde pequeno, eu tinha uma ideia de que tinha uma missão a cumprir. E, como muitos, eu acho que passou por isso, não saberia como, nem aonde, nem porquê. Então, com essa trajetória toda, a minha via meio com essa melim, num determinado momento, um filme de 2012, que saiu sobre o fim do mundo, como eu estava naquela patologia de melancolia, então, pensei comigo, vamos fazer uma pesquisa, porque se for realmente acabar o mundo, a minha missão não vai ser cumprida. Então, comecei a iniciar pesquisa sobre os maias, sobre o fim do mundo, aí uma pesquisa vai me andando na outra, sobre religiões, sobre iluminatis, até chegar no espiritismo, que é onde eu me simpatizava um pouco, e, mais além, cheguei ao professor Waldo Vieira, com a conscienciologia. Então, ali eu cessei minhas buscas e iniciei o aprofundamento dos estudos da conscienciologia, onde eu me identifiquei, e saí, imediatamente coloquei a teática em prática, saindo da melancolia. Aqui, ao professor Verbetógrafo. Na Fatologia, página 26, primeira linha, poderia comentar sobre a descoberta dos conceitos conscienciológicos, fruto de trajetória auto-pesquisística, podendo ser iniciada, surpreendentemente, por informações fantasiosas? Bom, eu respondi, mas vou falar de novo. Com muito prazer, inclusive, porque já é uma página virada. Então, como desde pequeno eu sabia, o meu íntimo, que eu tinha uma missão a cumprir, que, inclusive, tem um amigo meu, um amigo de infância, que nós andávamos com ele, divagando, conversando justamente sobre isso. Não é possível que a gente venha nessa vida só para comer, beber e viver. Tem que ter algo a mais. Então, desde pequeno, a gente sempre trocava... Onde você morava nessa ocasião? Morava em Curitiba. É Curitiba mesmo. Curitiba, o bairro de Curitiba. Inclusive, na época, era um bairro pesado. Até hoje é o Jardim Paranaense, em Curitiba. Ah, sim. E a gente andava pelas ruas. Naquela época ainda dava para andar pelas ruas com um pouco mais de segurança. Então, andava sem fazer nada e divagando. E, como eu já carregava isso desde pequeno, nessa minha melinha que eu estava, em vício de jogo, e eu, e o fim do mundo, surgiu aquele filme, o fim do mundo, né? Que em 2012 acabaria o mundo. E eu falei, poxa, se eu não cumprir minha missão, vai acabar o mundo ou vai ser complicado para mim? Então, vamos pesquisar se é verdade, isso ou se é a fantasia. Na dúvida, na dúvida, vamos apurar os casos, né? Então, fui pesquisar na internet, né? Que era onde eu perdia muito tempo no pôquer. Comecei a pesquisar na internet sobre os maias. E foi eu que desencadeou, inclusive, o achado da Conceciologia e eu abandonar o jogo do pôquer imediatamente. Então, passou por várias seitas religiosas, pesquisa. Porque uma é pesquisa e emenda na outra, né? Você está vendo uma coisa, já emenda a outra, já emenda a outra. E como eu já estava muito curioso e muito preocupado, né? Até chegar o professor Waldo com a Conceciologia. Aí comecei a assistir. No começo eu levei um barco e quando ele falou de J. Cristo, eu pensei, opa, J. Cristo, né? Mas, como não tinha... Eu não era priorista... Não, isso que eu falo aí de Burraldo, Burrildo e Burroides, você deve ter ouvido também. E a vovozinha, e a banana para os outros. Tudo é de propósito. Vocês veem que essas coisas funcionam. É o jeito de fazer rapó. Fazer rapó com a baratosfera. É o jeito. Funciona. Então, eu não fui a priorista, continuei vendo, falei, opa, vamos ver. É uma coisa a se pensar. Aí comecei a ver que tinha lógica, que tinha racionalidade no que eles estavam falando. Agora, a descrenciologia deve ter feito você pensar muito. Justamente, a descrenciologia fez eu refletir, eu já era muito reflexivo e agora eu já tinha uma... Não, por isso que eu estou falando. Quem joga pouca é porque tem reflexão e mexe, pelo menos, com aritmética. Não estou falando em matemática, não. Porque geralmente não são tantos. Alverbe Betoga, quanto tempo transcorreu de seu primeiro contato na conscienciologia até o momento atual? Em que momento sentiu segurança de não mais retroceder nas suas dificuldades? Bom, comecei em outubro de 2010, para hoje vai dar dois anos e cinco meses, dois anos e três meses, mais ou menos. Então, foi o ato de entender, entender a multidimensionalidade, saber que quando você vai morrer, é você sozinho que vai responder pelos seus atos. Aquele filme da vida é da sua vida. Então, se você não se auto-enfrentar, não tomar uma posição, não se posicionar, continuar empurrando para a barriga, uma hora ou outra você pode dessomar e vai vir a melex, que é muito pior do que a melina. Eles estão fazendo como se encobar com eles hoje. Só uma curiosidade. A primeira coisa que você viu, que você acessou da conscienciologia, foi a própria tertúlia? Como é que foi isso? Não, não foi. Foi uma entrevista bem antiga do professor Valdo. Inclusive, aquele filme bem antigo, a professora Malo, inclusive, estava entrevistando o professor Valdo. Você encontrou no YouTube, assim, na internet? No YouTube, na internet, isso. Interessante. Foi a pesquisa após pesquisa, até cheguei ao Valdo Vieira. Então, aí, dali, foi uma busca atrás da outra. Não parei ali, simplesmente. Então, comecei a aprofundar, e os sites e as informações foram vindo. Foi o que me ajudou muito mesmo. E foi incansável, no caso. Que era estimulante, inclusive. Porque era tanta racionalidade, tanta lógica, os laços se entrelaçando, que, naquela época, no caso, naqueles filmes antigos, ele já falava aquilo, hoje ele está falando a mesma coisa. Então, muita lógica, não tem como não assimilar. Muito bom. E, por falar nisso, então, aqui, por exemplo, você fala, na efeitologia, dos efeitos motivadores das reeducações diárias. Então, pelo que estou entendendo, queria que você comentasse isso, esses efeitos motivadores, eles tiveram, ao longo desse tempo, o molho das tertúlias, não é? Justo. Então, como eu falei, uma vez que eu comecei a ver, aí a tertúlia eu tomei como obrigatório para mim. Todo dia eu não perdia nenhuma tertúlia. Inclusive, aí eu comecei a baixar em MP3. Então, foi, por isso que eu digo, foi o que me fez realmente não ter dúvidas. E ele fazia muita pergunta aqui. Além de... Não teve esse link, não é? Muito bom. Não dei margem para arrependimento, como diz o outro, ou para entrar pensamentos que não sejam positivos. Ok. Tá bom, obrigada. Agora, nós esperamos outros verbetes da sua parte. Lembra disso? Há um monte de perguntas aí que o povo fez para você. Você entrou no consinco baia. Não, ele é calmão. Domina o processo. Parece que nunca teve nada disso que eu estou falando. O problema é esse. Melhorou tudo o quê? Agora, a Marta teve contato com você também, não é? A Marta. A Marta, a Marta Lopesinha. Foi a que me ajudou a Marta. A Marta, que é a minha secretária, que entra em contato com o povo. Ele é dos... É pupilo da Marta. Essa turma que vem aí, ele é desse ator. Nós temos algumas decenas desse povo. O que é engraçado, a maioria é homem. Professor Valdo, até inclusive, falar que na sua frente, aqui, agora, quando o Júnior começou a guarda tertúlia, eu não tinha conhecimento, não sabia o que era, né? Eu até senti um certo ciúmes. Porque eu pensei comigo, ele saiu do pôr, o quê? E está agora com esse senhor barbudo aqui na frente. Você sabia da existência da Marta? Que a Marta que atende a turma. É. O problema é esse. Agora, eu estou vendo o quanto que foi bom para ele, né? Olha, todo dia, eu recebo um monte de coisa, ó. Só do dia de hoje, ó. Estuda aqui, ó. Está vendo? Estuda, ó. Aqui. Sim, sim. Tudo é processo nosso de assistência. Aí tem Tenebs e tem a turma também de fora dos teletertulianos. Sim. Há muitos anos que ela trabalha assim. Desde a doida. Mas hoje eu sei o quanto foi bom mesmo para ele. Porque eu sou a vida, né? Que acompanha o outro trajetório. Da água para o vinho. Aí é que é o negócio. Da água para o vinho. Quer dizer, saiu do vinho para a água. Vamos ver se você... Vamos fazer outro. Está certo? Vamos. A turma caiu. Essas duas, ele mexe mesmo com o dinheiro verde. Então, está em casa.